Olha só, gente, Glaucia Santiago é a primeira mulher araraquarense a cobrir aí uma transmissão da seleção brasileira. Ela vai narrar, parece, mas vamos ver aqui a notícia do portal R.C.I.A. Araraquare Região. Olha só, um dos principais nomes da cobertura esportiva e apresentador e repórter dos canais ESPN e Fox Sport, Glaucia Santiago se tornou a primeira mulher araraquarense a participar da cobertura da locução da seleção brasileira durante a disputa da Copa América, evento que está sendo realizado aqui no Brasil. Durante a pausa do torneio, Glaucia antecedeu a reportagem do portal R.C.I.A. Araraquara para falar sobre o feito e também no momento de cobrir a seleção durante a pandemia do coronavírus. Abre aspas, é um momento muito especial na minha carreira como apresentadora, mas também como trabalho de reportagem, apuração e informação, até com opinião, análise e muitas vezes, falou aí, a fecha aspas, falou a jornalista, abre aspas, estou pela primeira vez acompanhando a seleção no dia a dia, minha primeira Copa América e ainda no momento que vivemos com os protocolos, apuração, acaba sendo diferente o trabalho em grupo, que é fundamental dentro do jornalismo, é ainda maior, mas fortalecido. Estou muito feliz e grata pela oportunidade de estar nessa cobertura, fecha aspas, comentou ela aí ao portal. A apresentadora dividindo a cobertura da Copa América com outros grandes nomes do canal ESPN e Fox Sport, entre eles o Mauro Naves, que ficou por três décadas na TV Globo, cobrindo aí os jogos da seleção da Copa do Mundo, além de outros eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos e também a Fórmula 1. Abre ações, nós acostumamos a ver o Mauro como um cara do jornalismo na cobertura da seleção, sempre uma referência para jornalismo esportivo, fizemos alguns jogos juntos na época da TV Globo, mas esse convívio diário é diferente, fecha aspas, declarou ela aí ao site, tá certo? E tem todo o depoimento dela aqui, gente, muito bonito mesmo ela falando aí, tá certo? Todo o grupo ESPN e Fox que está seguindo a seleção brasileira é muito bom, grandes profissionais, nossa equipe de locução tem nove pessoas, é um evento logo que se torna ainda mais importante para toda a turma trabalhando aí de forma honrosa e entrosada no convívio, tem sido muito legal também aí, falou ela aí, para o site RCA Araraquara e região. Tá aí a notícia completa aí desse site, muito bom aí, né? E a primeira mulher araraquarense aí a cobrir aí a seleção na Copa América, gente, muito bom, né, Gabriel? Mais mulheres aí, tanto no esporte, no jornalismo, em todo lugar, tá certo? O lugar da mulher é onde ela quiser, se ela quiser estar em algum lugar, é porque ela quer ir cabuço, não tem o que discutir. Tá aí no site completo do rcia.com.br, Araraquara e região, tá certo? Tá aí no site completo do rcia.com.br, Araraquara e região, tá certo?